Mano, eu queria ter ligado a câmera antes pra eu gravar minha reação, porque, mano, tem a porra de um chubil no meu quarto, e o meu... Tem um chubil no quarto do Endi... De... de Crystarium. Crystarium? Sim. Vou até lá ver. O pior de tudo é que, não é, sei lá, summoner o Minion, por causa que eu tô com a Dulia e ela tá me seguindo, mano, mano. Deixa o creep do caralho. Não abrem um baú. Não saiam pra dançar. Eita. Não abrem um baú e não saem da Dulia, Mari. Mas já tava com a visão vida pro Neto. Tava igual aqueles moleque de desenho e barulho... Correndo. Olha quando eu vim aqui, eu achei do caralho. Eu não vejo a hora de eles liberarem, de eles chegarem. A risada do Algram me lembrou o Tigrão. Alguém deu uma pisadinha de leve aí, me diz se aquilo é... Poisson. Tá em gravação online. Tá, é bleeding, obrigada Seiji. Bleeding. Sai da frente! Cara, na boa. A forma da cena fiquei o mais risada. Sai da frente! Tô saindo. Tá, não precisa falar da cena, tô saindo. Sai da frente! Ó a ignorância, véi. Ó a ignorância. Twisted Toach. Eita porra que isso é Tuck Buster. Descobri que tem Tuck Buster nessa merda. Mas não tem loot, né? Não. Não, não. Cinco. Ou é quatro que ele dá. Quatro. Quatro. Mas é que ele dá um, dois e três também. Ô louco, tem ali dois e quatro barras. É. É, se você for o vilão tem. Danca, pode dar as calls, tá? Tá. Eu vou dar uma call conforme você falar. Embaixo dele. Embaixo dele. Ué? Como assim? Galera, se mata aí, por favor. Exata, tá? Exata que é melhor. Eu enfartei. Não tem bleed aqui. Não tem bleed aqui. Ah, porra. Ai, caramba. Não tem bleed aqui. Ah, porra. Ai, caramba. Não tem bleed aqui. Abandonou... Abandonou... O caminho da cadeira de rosa. Esse cara só perde na luta porque ele não traz nenhum dragão pra bater junto com ele. Na verdade não tinha um? Não, não tem. Não, aqui não. Eu acho que não tem. Ele traz o Seth Dark Knight. É o Seth. É o Seth, tio. É o Seth Dark Knight. Tem ninja, mas não tem dragão. O cara quer o trick e o ataque, velho. Um max. O que eu ia falar? Na segunda try, vamos tentar... Eu vou tentar fazer outra linha de filmagem também, de Victory. Só que dessa vez meio que tipo, todo mundo enfileiradinho. Porque a capa dele tá muito grande e aí eu ou afasto muito a tela da gente. Ou toda vez que eu passo por ele, ele desaparece. É aquela coisa, né? Não, eu entendo tipo, a galera interpretar o Apothecary e talvez até o... Necromante. Necromante. Mas... Necromante. Ou ele invoca vários gatinhos mortos. Algram vem pra cá. Eu não cortei a tua cabeça fora como eu me perpôs, né Mari? Você vai precisar usar a carga pra... Várias vezes. Não, não precisa. Mário talvez seja mais seguro pra você vir um pouco pra cá. Algram vem cá um pouquinho. Ah, senão a gente vai matar a nossa healer com o Victory. Vem mais um pouquinho pra cá. Se ele tiver... É melhor eu trocar de lugar com o Sanji, eu acho que eu vou fuccar o Lala Fel aqui. É... É verdade. Fica onde o Vivi tá. O Vivi fica onde tá o Sanji e vem os Lala Fel pra frente. Tá, vem aqui Sanji, vem aqui Sanji. É verdade. Hum... Elas não são cantadas. Não é tirando o Age of the World. Eu acho que daí é. Ah, eu não tirou todo! Ah, eu vou tocar toda a minha casa. É agora! Mano, numa situação dessas, o que você faz? Seu Age of Light, e aí? Tu vai salvar anão por anão? Você vai enfrentar um a um? O que? A montanha? Não era uma montanha? Mas hein? Mas aí não tem o que se faz? Então por que vocês atacaram a vila, seus pão no cu? Peraí! Puta que pariu malandro que eu falei? Todo mundo estaria puto com a chupi? Caramba! Nossa Senhora! Não tô crendo! Calma que eu tô... Tô nervoso! Mano, será que o pod consertou uma das chubis que estavam lá? Será que essa chubi tem memórias? Jesus da puta! Essas ziorras! Eu não vejo elas! Flyunit! Mano, a Hostgar é tão grande! Quando ele terminou de descer do pod, minha char sumiu! Ela tá onde? Não sei! Ah não! Caralho! Eu não acredito que eu acertei na minha teoria! Maluca! Ah, fofa! Ou não! Não sei se eu tô aliviada ou se eu tô mais preocupada! Oi! Ah, não me diga que é a... Coisa! Eita! Eu tô num misto de... Eu não sei o que sinto! Eu tô confusa! Pensa! Nada vai ser pior do que eu achando que os players eram NPC! Eu tava cagando por eles! Nossa! Foda! Eu ia tá te chegando demais! Esse filho da puta tá passeando na dungeon! Tá achando que é trouxa system, caralho! Pior que a resposta ia ser sim! Ou seja, vai ter um vídeo dos meus maiores desesperos e das minhas teorias conspiratórias! Porque o que tava acontecendo? Eu não estava afim de falar com ninguém ao mesmo tempo que eu queria conspirar com as minhas teorias com alguém! Aí eu tava só aquele meme do cachorro falando Joga o frisbee! Aí você tenta pegar o frisbee do cachorro e ele Não pega! Joga! Só joga! Era eu! Eu quero conspirar da história! Entra no chat com outras pessoas! Não quero pessoas! Quero conspirar! Olha! Sai da frente do canhão! Ai meu deus! Maldita senhora! Nossa! Quase! Ai meu deus! Aí voltei pra trabalhar e comecei a jantar! Aí vou tomar essa! Morri! Minha aliança! Eu sou o que? Eu sou B! Mas que desgraça! Eu odeio CB! Eu tenho correndo a toda! Ihhh! Eu dei o que? O que? UB de bolada! Hum! Sim! Bolada intensifaz! Ah! Pelo menos tá tranquilo aqui! Não tem tempo para eles explodir alguma coisa! Então tá tudo bem! Ah! Uma dos... Agora... Tchau! Então eu vou ser o co-healer Você errou Mas é Viu? Explodiu Eu não queria falar nada Mas eu tava tipo Eu não queria falar Porra Do sabre da sua Iorra, nem do sabre Da Iorra que tá vindo na sua direção É que quando eu escrevo O roteiro dos meus guias, eu fico mais tempo Planejando o que eu vou falar, tá Mano, eu tô muito Boba que Eles colocaram ela Ai, para-me da bota Não quero bota Isso daqui com lag só pela mãe de Naf É tipo a gente fazendo titã em x condições Você pensa que não dá pra piorar? E o Kotaro responde Sempre dá pra piorar Eu tô com dois municípios Isso daqui fazer de bardo Ou dança em maquinista É muito melhor Porque Eu tô de meli Eu tô só tomando meu cu aqui É, tá pare... Não, é mais bonitinho ainda, né? O bebê feioso do Darklingard Era um pouquinho Demoníaco Calma que sempre tem como piorar É Piado que um bebê demoníaco Que come pessoas Caramba, que nome? Sempre tem como piorar Parece aquelas cinhas do Google E tal, né? Quando uma gente dizia Você pode piorar Aí eu sou de solta essa O mais engraçado É quando eu entro Numa raid assim Aí de repente Eu tô lá de boa Aí eu olho As alianças gritando E eu gostosa Eu falo Que porra é essa? Aí quando eu vou ver É a Shiro e a Severalia Nas outras alianças Eu, caralho, velho Não sei nem pra quem joguei Deve ser jogada pro Seijo É pra eu não roubar o agro Do outro tanque Ai, filho da puta Yokotaru do caralho Agora ninguém vai ficar mais gritando Yoshida Agora vai todo mundo gritar Yokotaru É, aqui a gente grita Yokotaru, não Yoshida Yoshida Porque chamou Yokotaru Ela vem desfilando Que nem a chubi Muito bom Ela é uma boneca toda deformada É, mas ela é uma boneca toda deformada Com estilo 89 Gastei meus rolls bons No pôr 18 No mínimo Cara Oh, shit Assim É, não dá pra dar uma resca neles Não Aê Vem dançar Oi Vem dançar, gente Não queria que você saísse É porque eu fico Caralho Tem quatro fucking head invasor na P.T. Não vou pegar nada aqui nessa bosta Legal, assim, legal Que eu menos gostei, eu acho O grito dele é legal Assado, eu nunca comi Eu não sei se dizer É tipo como se fosse Como se fosse Tão longe assim Sim Eu ia falar, eu acho que é abraçativo mesmo Ah, eu queria dar um abraço Se o cara inteiro a gente tem que estar no mesmo Triste assim, não pode abraçar ninguém Eu fiquei esperando Eu fiquei esperando porque Eu falei, eu vou fazer as coisas agora de madrugada Vou fazer barulho Pegou o Minion? Nice Mas você pegou o Minion secreto ou o normal? Não, a normal A boa Já é difícil pra caraca Ai, eu quero que tu Sem dúvida alguma É a melhor dança E chegou um cara aleatório Oxi Vou até parar de dançar Oxi, oxi Então, um monte de iorra Parado com o urra, tá ligado? E aí vai vir mais iorra Só que as miniorras Mini iorra Era easy, era easy Caraca, assustei o maluco velho Eu mandei um glory to the mankind Ele saiu Meu Deus Todo mundo em fileira Eu tenho certeza que pra alguma de vocês A gente deve estar sincronizado Ai, tá eu e o Nala sincronizado Ah, no meu eu tava sincronizado Caralho Pra mim tá tudo errado Tá todo mundo cagado No meu tava todo mundo sincronizadinho A gente tá sincronizado do nosso jeitinho Tem um Eles tão aqui Tão mortos aqui, não é? No nosso pé Não, deixa que eu trago eles de volta Eles só morrem Eles só spawnam aqui quando eles caem Ih, cara, então morreu por burrice Se bem que eles podem ter sido empurrados pra fora, né? Deve spawnar ali na flecha dos NPCs Só queria dizer que tava bonitinho a filerinha Saiu errado? Tu escreveu o Man King Man King? Então a parada A parada Consertou aqui O PS4 conserto O corretor da Iorra Desculpa, gente Uma das nossas Iorras tá com defeito Não, não Não fica comigo Não, o cara tava andando comigo Tchau, Samurai Eu saí, ele saiu O cara me matou, seu arrombado Ele tacou em você Eu vou puxar o bosta de volta Me rela aí que eu vou segurar essa bosta E o preciso é desse machado aí? Machado? Machado Machado que tá na cara do Nala Ah, tá Não, calma, gente Não precisa me abraçar, não Pode dar um espacinho Mas eu tava falando aqui Nossa, eu dropo a machada Aqui Eu preciso desse machado aí Mas vai E aí E aí E aí